Vocês estão ligados que a fase de grupos da Libertadores já terminou tem um tempinho e os times já foram sorteados ali para os confrontos de oitavas de final. Mas por enquanto está tudo parado por aqui com a Copa América e a Eurocopa rolando. Porém no videogame a gente consegue jogar e hoje vamos tentar com o Flamengo conquistar mais uma Libertadores com o chaveamento real aí da Comebol Libertadores. O Mengão vai encarar o Bolívar e se vocês estão curtindo e querem que eu faça também com outros times já comenta o nome dele aqui embaixo. Já escalei o time do Flamengo na formação que eu acho a mais ideal com o Pedro de centroavante Bruno Henrique na esquerda, no meio campo a Rasca, o De La Cruz e também o Gerson. Na ponta direita está o Luiz Araújo e lá na defesa lateral direito eu vou botar o Wesley na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno com o Ayrton Lucas na esquerda. E o goleiro a gente mantém ali o Rossi. E está aí o time do Flamengo com o uniforme lindão do rubro negro. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que esse aqui é o patch mais completo e imersivo para PES 2021. O link dele está aqui na descrição. E tem a opção também para a galera dos consoles através dos option files mais atualizados do Brasil também. Esse patch possui mais de 20 narrações brasileiras, mais de 15 mil faces de jogadores, todas em 3D e gráficos em 4K. E além disso tudo, possui mais de mil estádios. Estão trazendo o De La Cruz, vamos lá time. Acerta essa no Luiz Araújo. Encostou ali o Bruno Henrique e ajeitou, bateu, golaço! Que golaço, rapaziada! Bruno Henrique sem dó nem piedade. Uma cacetada. Se liga. Dominou, ajeitou na perna direita e mandou um balaço. Tem mais Flamengo, tem bola para o Arrasca, ajeitou, bateu também! Estamos insistindo aí com bola de fora da grande área. Vengão malvadão, tem bola com o Luiz Araújo. Tá, Belou, Bruno Henrique, Arrasca. Eita! Mais uma chance do Arrasca. Tenta aqui. Nossa, saiu errado. Dei o bote errado, cara. O Maluco saiu de frente com o Rossi e perde essa chance. Vamos ganhar essa Ayrton Lucas. Desarmou ali o atacante do Bolívar. O Flamengo se manda para o contra-ataque. Temos opção. De La Cruz carrega, espera, toca na boa. Luiz Araújo espalma o goleiro. Abre-se o Bruno. Bola no Ayrton Lucas. Só vamos, Mengão. Aí o Arrasca. Ajeitou para o BH. Bruno Henrique pode bater. O Bolívar não marca. Os caras só estão recuando, né? Para marcar os pontas. Aí deu espaço para o Bruno Henrique e ficou sozinho. Olha lá, o Pedro puxou para um lado. Luiz Araújo para o outro. E abriu aí para o Bruno Henrique. Vamos ver se a gente capricha sair no talentinho Wesley. Sobe, Bruno Henrique. Defesa antes. Volta com o Fabrício Bruno, olha. Olha o Arrasca. Aí, cara, De La Cruz sozinho. Bate de primeira. Caraca, explode na defesa. Volta Wesley, De La Cruz. Quem é, mano? Vamos aparecer, né, time? Aí protegeu. Tocou no Pedro. Pode girar para o chute. Ficou sem jeito. Ajeitou para o Arrascaeta. Nossa, mano. Não passa ali, cara. Vai Flamengo. A gente está dominando no Maraca, mas só está 1x0. É placar perigosíssimo para o jogo da volta. Capricha o Wesley. Pode ser a última chance do jogo. Sobe Pedro. Tira a zaga antes e vai acabar no Maracanã. Sei não, hein, rapaziada. A gente vai jogar na altitude lá da Bolívia. Tendo que, pelo menos, segurar um empate aí com o Bolívia. E a na altitude aí da Bolívia. A bola está rolando. Vamos ver como os caras vão se comportar. A gente vai jogar no neutro. Nem para frente, nem para trás. Só aproveitando ali, de repente, o contra-ataque. Gerson tomou a frente. Bruno Henrique. Olha o Pedro ajeitando. Luiz Araújo. Ah, rapaz. Toma banho, Luiz Araújo. O cara dominou horroroso. Perdeu o time na bola ali. Deixou o zagueiro marcar. Aqui o Arrasca. Ajeitou o Bruno Henrique. De primeira. Dava para eu ter dominado. O Bolívia está ali na frente. Marca a ação do Flamengo. Não deixa o cara bater, pelo amor de Deus. Chegou. Ih. Vai dar pênalti. Ele vai... Não, não, não. Simulação, cara. O VAR checando aí o lance. Se liga. Camisa. Ah, mas é muito cara de pau, né, velho? Cara de pau para caramba. Vai tomar cartão amarelo para deixar de ser bobo. Eita. Olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz, cara. Caramba. Rapaziada, segundo tempo eu vou sacar o Pedro. Ele não está bem no jogo. Vamos dar uma chance aí para o Gabi. Gabi gol, vem para o Fight. O Luiz Araújo está meio capengando. Eu vou improvisar o Cebolinha. Sei que o Cebolinha joga pela esquerda. Então eu vou dar uma invertida e improvisar o Bruno Henrique lá na direita. Aí vem o Wesley carregando. Já pediu lá o Bruno Henrique. E ajeitou para o Cebolinha. Que isso. O time já melhorou. Bora, Mengão. Isso. Tabelinha. Gabi. Cebolinha. Gabi de novo. O Bruno Henrique passou. Recebeu. Olhou. Mandou para o chão. Sobrou. Gabi. Goleiro. Defende. Ih, deu sorte, né? Que essa bola amorteceu ali no zagueiro. Que senão já era para ele. Cebolinha. Tapa ali no Ayrton Lucas. Vem para dentro. Tentou a finta. Quase, quase um pênalti. Volta no De La Cruz. A Rascaeta se escondeu atrás do zagueiro. Mas deu bom. Flamengo toca. Vai, vai de pé em pé, cara. Achei espaço o Gerson. Aí, no Cebolinha. Carimba, defesa do Bolívar. Está terminando o jogo aqui na Bolívia. A gente vai conseguindo a vaga. Só com um a zero do Maraca. Excelente tapa, Bruno Henrique. Ah, Gabi. Gol. Ah, Gabi. Como que ele perdeu essa chance? E acaba o jogo, rapaziada. Fim de papo zero a zero. Bem feião. Mas a gente vai às quartas de final. E bora ver quem será o nosso adversário. Nos duelos aqui da Liberta. O Galo avançou. Eliminou o San Lorenzo. O Grêmio tirou o Fluminense. O River atropelou o Taleres. Colo Colo tirou o Júnior de Barranquilha. O São Paulo Nacional. Botafogo eliminado pelo Palmeiras. Penharol passou pelo The Strongers. E olha só. A gente vai encarar, então, o Penharol do Uruguai nessas quartas de final. Se bora, hein, rapaziada. Primeiro jogo aqui no Uruguai. Já tem bola rolando. O Arrascaeta. O Vina, que tá lá no banco. E, obviamente, o Delacruz conhece o futebol uruguaio. Vamos ver se os caras ajudam aí jogando muito essa partida. Botou na frente. Olha o Matheus Babi ali. De pesaça do Rossi. Eu achei que o Juizão ia dar pênalti. Porque a gente chegou a derrubar o Matheus Babi ali no carrinho. Tem jogada do Penharol. Vai adiantando ali com o Delos Santos. Vamos no carrinho. Bloqueio perfeito do Ayrton Lucas. 41 minutos. Bola na área. Fabrício Bruno agora. Vamos de contra-ataque. Vai, vai time. Bora. Bruno Henrique. Passa BH. Passa BH. Toma essa pra disparar. O Pedro já pediu devolução pra ele. Saiu de frente. Tabelou. Ajeitou. Pedroca bate pro gol em cima da defesa, cara. Bate com a outra perna mesmo. Ele tentou virar a perna ali. Perdeu todo o ângulo do chute. Bora, rapaziada. No Maracanã. No Maracanã a gente tem que jogar um milhão de vezes melhor do que a gente tá jogando. Eu sei que a galera sempre curte ali tentar botar o Gabigol. Mas por enquanto eu tô insistindo com o Pedro. E teve essa chance na saída de bola. Excelente jogada. Mas o gol do Pedro não sai, né, véi? A cada instante ele fica aí com mais chances de ter o Gabigol entrando no lugar dele. Pra gente ver se dá uma mudada e o time começa a fazer gol. Olha só. Ayrton Lucas. O Flamengo do Maracanã vai pra dentro mesmo. Não tem jeito. Bola não arrasca. Deixadinha. Luiz Araújo ajeitou pro pé. Ah, não faz, cara. Não faz. Ficou de frente sozinho, sem ninguém na cara ali pra atrapalhar o chute dele. E bateu em cima do goleiro. Vai mais uma, Bruno Henrique. Olha o Pedro. Outra chance de ouro. O Pedroca. Ah, não. Não, perdi. Perdi a paciência. Cara, quantas chances ele teve ali. O cara tá 100%, mas vou botar o Gabigol mesmo tendo 25. Daqui a pouco, ó. Agora mesmo. Que isso, véi? O Pedro não pode perder essa sequência de gol. Vai lá o Gab. Para o time, aí o Delacruz dominando essa. Tem ali o Arrasca pedindo. Ajeita. Volta. Vai, time. Tamo martelando. Tem que botar essa bola na rede agora. Gabigol. Ah. Mano, eu tô sem atacante, cara. O Pedro perde gol. O Gabigol perde. Cara, isso são chances de ouro, mano. Vai que o Penharol mete uma zero ali. Aí complicou de vez, ó. Olha o chute. Mais uma. Agora o Arrasca explodiu no Gabigol. O Gabigol tirou o gol do Arrascaeta. Vem, Aral. Responde. Vem ali. Kevin Lewis. Vai encarar. Não vai passar daqui, não, cara. Não deixa esse maluco cruzar, pelo amor de Deus. Time, fecha aí. Time, fecha aí, cara. Não deixa bater, não, véi. Já tem bola distribuída aí no Ayrton Lucas. O Mengão malvadão vem pro segundo tempo. Gabigol na cara do goleiro. Oh, na cara do goleiro. É gol do Flamengo. Respeito, Gabi. Respeito, Gabi. Do Flamengo. Vamos, rapaziada. É o gol da vaga pra semifinais por enquanto. A gente jogou demais no primeiro tempo, mas a bola não ia na rede. Agora, depois desse passe aí também, pelo amor de Deus, né? Ele brinca de jogar bola. A Arrascaeta é fora de série. Vem, Aral. Chegou. Vai mandar a bola na área. De cabeça e espalma, Rossi. Incrível. Incrível o goleiro argentino. E vamos aproveitar pra puxar esse contra-ataque e matar esse jogo porque a parada tá sinistra. Olha o bolão do Gabi pro Bruno Henrique. Henrique na trave, velho. Carimbou a trave e essa sobra. É nossa. É nossa. Vamos fazendo três alterações. Os dois laterais e o ponto à esquerda, né? Essa é o BH. Entrou o Cebolinha e o Vina e também o Varela no time do Mengão. Bora. Bora, Nicolas de la Cruz. Acerta essa. Tapinha no Arrasca. Mata na caixa. Distribui. Pede de novo. Ajeita pro Chutaço. De Arrasca. Eita. É gol do Flamengo. Pra espantar qualquer chance de eliminação. Do Flamengo. É do Mengão, rapaziada. Cara, olha como o gramado tá meio castigado, né? Do Maracanã. Esses efeitos aí é só no Google's Pet. O pet que a gente utiliza. Link na descrição pra quem curte jogar um game. Se você não tiver o PES, não tem problema. Tem opção lá também que vai o PES junto com o jogo. E qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram. Mais uma jogada do Penharol. Carreira. Não só na bola, cara. Ele vai marcar pênalti do Gerson. Arbitro aí todo tatuado, hein? Olha só. Ah, será que foi, mano? O braço do Gerson derrubou o cara desse jeito. É, pênalti. O Santos vem na cobrança. Vai perder, vai perder, vai perder. Deu! Aqui tem goleiro, irmão. Rossi defende. Último lance aí da partida. Tá suave. Até se tomar gol não vai fazer falta, não. Fim de jogo. Mengão nas semifinais da Libertadores. Tiramos mais um gringo. E, manos, o Galo eliminou o Grêmio. Avançou aí para as semifinais. O Colo-Colo passou o carro no River. E o São Paulo tirou o Palmeiras, hein? Caraca, velho. Olha só. Agora a gente vai enfrentar o time do São Paulo nas semifinais. E do outro lado tem Atlético Mineiro versus Colo-Colo do Chile. E, manos, eu como flamenguista, eu tô ligado que o Pedro tá jogando muito mais na vida real. Mas aqui quem decidiu, por enquanto, tá sendo o Gabi. E eu vou dar uma chance para o Gabigol começar de titular esse primeiro jogo. E a artilharia tá aí com bolados. Bolados do Colo-Colo. O que mais me motiva a colocar o Gabigol, ó. O Pedro tá 5% só de resistência. É uma setinha pra baixo. Aí não dá, né, cara? Vamos com o Gabi, realmente. Vamos lá, então, hein? Primeiro jogo no Morumbi. A gente decide no Maraca. Mas vamos tentar decidir de uma vez. Tentar fazer um grande resultado aqui. Bruno Henrique aí pro Gabi. Ajeitou no Luiz Araújo. O Gabi tá passando, ficou marcado. Mas o Bruno não. Ajeitou no Gabigol. Gabigol. É gol do Flamengo. Dele. Gabi, Gabi. Tô falando. Não tem dessa, velho. O cara é predestinado. É libertador e chama o moleque. O maior artilheiro brasileiro da história de todas as libertadores. Mas São Paulo, Rames Rodrigues experimentou ali. Já perdeu. Vamos encaixar o contra-ataque. Mete e marcha. Vai, Mengão. Vai. Passa errado. Não. Foi na moral. Passa, Luiz Araújo. Passa. São Paulo ia ter mais uma chance. Mas a gente rasga ela pro meio pra tentar, quem sabe, o segundo gol. Fim de papo, cara. Gabigol decidiu. A gente tá a um passo de chegar à decisão da Libertadores. Saiu Mengão, rapaziada. No Maraca é tudo nosso. Bora pra dentro do São Paulo. Bora, Dela Cruz. Adiantou pro Arrasca. Tem visão de jogo. Tem o BH. Tem o Gabi. Tem duas grandes opções. Segurei demais. Mas deu certo ainda. Vai, Gabigol. Ajeitou pra bater. Foi pênalti. Cara, mano. O maluco meteu o pezão ali na hora que a gente ia chutar essa bola pro gol. São Paulo responde. Igor Vinícius. Meteu ela no Eric. Flamengo tenta. De cabeça a gente afasta. Vamos concluir, moleque. Tem mais bola. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Agora, segura o contra-ataque. Gabigol. Vamos, time. Toca forte essa bola. Tá dando certo. É agora. De pé em pé. Devolveu. Mano do céu. Caraca. Mais uma. Mais uma. Contigo, Gabi. Ajeitou. Bruno Henrique. Golaço. Só vamos, Flamengo. BH 27 é gol do Mengão. Vai. Do Flamengo. Aê. Nesse chutaço, Luiz Roberto. Mengão a zero. Arrascaeta. Bruno Henrique passando. Ele meteu no Gabigol na cara do goleiro. Vai, Gabigol. É gol do Flamengo. Gabi, Gabi, Gabigol. Dois a zero. E olha só. São Paulo todo entregue em campo. Os caras querendo o gol do empate. Aí o Bruno Henrique puxou na esquerda. Todo mundo foi. A gente meteu no Gabigol. Rola do São Paulo. Patrick. Palma Rossi. Vamos chutar pra frente. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Grande vitória nos dois jogos, cara. A gente não deixou o São Paulo pensar em jogar. E estamos aí na decisão da Libertadores da América. E vamos encarar o Colo. Colo que tirou o galo com dois a zero no primeiro jogo e zero a zero no segundo. Aí tu tá ligado, né? Final de Libertadores é jogo único. O Gabi já assumiu a liderança ao lado do Marcos Bolados, que a gente vai encarar agora. O Bruno Henrique também tá na disputa dessa artilharia. Nas assistências, temos o Luiz Araújo e o Arrascaeta. Estão liderando ali com o Arturo Vidal, o ex-Flamengo, né? O Vidal ali no Colo-Colo. E rapaziada, no momento que eu tô gravando, a final da Libertadores tá sendo definida pra Argentina. Só que os caras ainda não decidiram onde vai ser. Então eu escolhi aqui o La Bombonera, o estádio lendário do Boca Juniors, pra gente jogar essa decisão. E a bola aí já tá rolando. Acabei que eu deixei o Pedro, o Gabi tava um pouco cansado. Vamos ver se dá pra pôr o Gabi gol no segundo tempo. Mas o Pedro começando aí, pelo menos, nesse primeiro tempo. E já tem bola ali, Fabrício Bruno rasgando ela pro Bruno Henrique. Vamos ver quem encosta. Tapa no Arrasca. Já dá aquela distribuída no Luiz Araújo. Deu uma esperada de passagem ali do Wesley. O lance é bom. Vamos, Mengão. Ajeitou o Pedro, rolou pro... Ah, cara, pro Bruno Henrique. Não dava pra bater com o Pedro, que ele tava de costa pro gol. Bruno Henrique faz o giro, rolou. Ai, Pedro no contrapé do Luiz Araújo. Ainda sobra com o Mengão Wesley, cruzamento, o Pedro. Oh, golaço! Que golaço do Pedro! É gol do Flamengo. Um senhor gol numa decisão. Do Flamengo! Aí, rapaziada. Dá uma ligada. Wesley recebeu, meteu, cruzamento, o Pedro de voleio. Acerta o gol. Pegou o meio de canela. Pegou. Mas foi na rede. E o Flamengo tem um contra-ataque. Tem bola pro Pedro. Gabigol. O Bruno Henrique ficou caído. Ah, vai, chuta, chuta. Isso! Rebote! Sem goleiro! Cara! Sem goleiro, mano! O goleirão tava fora do lance, mas a bola explodiu no zagueiro. Se liga. Pedro bateu. O goleiro defendeu. E agora? Ah, mano. Que isso? Vai, Wesley aí pra cobrança. Meteu essa bola com curva. Subiu o Luiz Araújo. Essa bola tá viva. Empurra pro gol. Vai, Delacruz. Vai. Ah, não aguento, cara. Tô apertando igual maluco pra chutar aqui. Ninguém bate. Bora, então, rapaziada. Segundo tempo já tem um malvadão indo pro ataque. Pedro deixou ela pro Luiz Araújo. Batemos por cima. Tô doido pra colocar o Gabigol pra dar uma chance aí pra ele. Mas o Pedro tá bem. Benegas tocou essa bola. No cantinho. O Colo-Colo empata o jogo aos 66. E agora vamos de Gabigol, hein? É hora de botar o predestinado. E lá vem o Vidal, cruzamento perigoso. Bola na mão do Rossi. Vamos atirar essa lá na frente, ó. Que o Gabi já tá esperando. Fez o pivô. Domina Bruno Henrique. Tá, tá no esquema agora esse contra-ataque, hein? Se caprichar, tem bola na rede. Gabi. Devolve no Luiz. Luiz Araújo. O Gabigol passou. O Luiz olhou. Rolou. Gabigol e goleiro. Sensacional. O goleirão do Colo-Colo. E a tabela? A tabela Luiz Araújo e Gabi. Pelo amor de Deus, mano. Ah, eu tinha que ter cavado um pouquinho, mas seria um golaço. Três últimas alterações. Ainda temos mais uma, cara. Mas vamos que vamos. 81 minutos partida indo pros pênaltis pra prorrogação. Mano, o juiz não acaba o jogo. A bola tava lá no meio. Praticamente ele vai deixar mais um ataque. Feito isso, esse giro não. Pode dar bobeira um milímetro ali que eu chego atrasado. Eu faço o pênalti. E a gente vai aí pra prorrogação. Mais uma bola na área. Mais uma que o Flamengo tira. Ela volta ainda no Colo-Colo. Cruzamento. Segunda trava e tirou. Voltou pro Palácios. Vai, vai, vai. Tira daí, mano. Spalma a Rossi. Bica pro meio. Manda de qualquer maneira. Respira, respira, time. Vai, Varela. Tomando o drible pra lá e pra cá na maior facilidade do mundo. Chega junto. Vai, time. Vai, Delacruz. Na bola, na bola, na bola. Contra-ataque do Mengão. Vai, Gabi. É contigo, Gabi. Dispara, Gabigol. Ah, o juiz. Ladrão. Ladrão. Juiz ladrão, cara. A gente já tava, já tinha passado do meio campo. Ele terminou o jogo. Gabigol ia sair cara a cara com o goleiro. Gabigol tá descansado. Zagueiro tá cansado. A gente ia disparar e ninguém ia chegar perto. Oito chutes a sete. Vamos lá pros pênaltis, então. Então é isso, ó. Torcida apreensiva. Torcida do Colo Colo na tela. O camisa 32 é o primeiro e a gente vai pegar com o Rossi. Lucas Cepeda. A gente já pegou um nessa Libertadores, né? Vem cobrança. Aí pegamos a primeira. Vai quieto. Ah, Rossi. Vamos com o Gabi. Na teoria e também no overall ali, né? O melhor batedor do Flamengo. Eu gosto de pegar com o Gabi ali no canto forte, né? Cantinho bem fortinho, ó. Nesse limite. Pra encher a barrinha no talo. Vem Gabigol pra bola. Cara, lá no cantinho o goleiro defendeu a bola. Não foi no canto, né? A Konami trapaceia, mano. Não tem lógica. Você mirou lá no canto e a bola foi quase que no meio do gol. Aí vem o Camisa 14. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, danado. Bateu naquele mesmo canto de novo. Vantagem pro Colo Colo. Aí arrasca. Cara, não é possível que o cara vai lá de novo. Vou fazer igual eles. Vou bater no mesmo canto de novo. Com arrasca agora. Capricha. Fernando Depol tá ali. Ah, vai tomar banho. Tá roubado, cara. A gente mirou lá no canto. Tá chutando no meio. Tá ridículo. Tá ridículo isso. Vai, vai no meio. Chuta no meio. Passa lá no cantinho de novo, cara. Ah, revoltante, velho. Revoltante. Eu vou bater mais uma aqui. Não é possível que esse maluco vai as três ali. Vai, vai, vai. De La Cruz. Isso, garoto. Agora foi no canto, né? A hora que o goleiro não pula, vai no cantinho. Temos que pegar esse. Não é possível que esse maluco vai bater as três ali. Vamos, vamos, vamos. Pegamos, garoto. Ih, podemos empatar com um gol agora, hein, rapaziada. Luiz Araújo. Vou bater canto baixo bem forte. Mais no canto. Isso, bem no cantinho. Vocês viram. Vamos ver o Luiz. Luiz. Ah. Olha o goleiro, cara. O goleiro levou a mão na trave. Atravessou a trave. Quando a máquina faz de tudo que você não ganhar, ela faz. Ela consegue. Aí, se fizer, agora acaba. Se fizer, acaba. Bateu no meio, acabou. Ah, mas ridículo, velho. Ih, roubado pra caramba. Os pênaltis que a gente mandou no canto foi no meio, mesmo com a mira. A máquina faz de tudo que você não ganhar nos pênaltis. Mas é isso, cara. Aqui não tem reset. Não deu pra gente levantar a Libertadores. Quem não é flamenguista e tá comemorando? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça esse mesmo experimento com outro time aí que esteja nas oitavas de final. Lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa aí dos melhores pets e option files do mercado. E, obviamente, tem esse super pet pra PES 2021. É a primeira opção desse link. Tamo junto, rapaziada. E até mais. Tchau. Tchau.